E uma academia de boxe em um bairro da capital oferece uma importante chance para a garotada. Em crescimento, o projeto visa agora a disputa do campeonato estadual. O esporte é uma ótima maneira de tirar os jovens da rua. No bairro 1º de Março, aqui da capital, a Maristela abriu uma academia de boxe, onde 20 atletas têm treinado gratuitamente. O meu objetivo de montar a academia é recrutar os meninos da rua, os adolescentes, e tentar colocá-los num caminho melhor. Esse é o objetivo. Quantos meninos estão treinando? Tem dois meses que eu abri o espaço, então tem 20 meninos já comigo. A academia conta com quatro treinadores, que treinam os atletas de segunda a sábado. Todos os dias, de segunda a sexta e sábado agora. Depois da escola, vem direto para cá. São ações como essa da Maristela que desenvolvem novos atletas aqui em Cuiabá. O treinador, Novaldi Hernandes, contou a nossa equipe um pouco do trabalho que ele tem feito com a moçada. Os meninos, tem meninos aí com um talento muito bom, os meninos vêm evoluindo positivamente. Tipo assim, a pessoa tem que trabalhar, né? Os meninos têm um potencial muito grande. Isso aqui depende de nós, os professores. Trabalar no que é a parte educativa, no que é a parte de formação como atleta. Porque tem muitos meninos que são aqui de periferia, de zonas mais rurales, zonas mais difíceis. Então, a gente tem que fazer um trabalho, além de um trabalho de academia, a gente tem que fazer um trabalho social, um trabalho com os meninos, para conseguir tirar um pouco do que é a rua, as coisas que não prestam. Em maio, acontece o campeonato matogrossense de boxe. E por aqui, os treinos têm se intensificado na esperança de poder se classificar para o brasileiro. O João Vitor, que já foi para o brasileiro no ano passado, contou como estão as expectativas para esse ano. As esperanças são boas, né? Estamos treinando desde o ano passado. Já tem dois anos que nós vêm treinando, né? Para conseguir um bom resultado aí. Se Deus quiser ser vitorioso aí, como sempre nós foi, né? Esse ano, mais um ano, uma vitória para mim aí. Em nome do Senhor Jesus está vindo aí. Para poder ir novamente para o brasileiro, que é o campeonato que a gente sempre luta com expectativa boa para poder ir para lá e ter um bom resultado. Boa!